Oiê! Vamos preparar um canelone de abobrinha bem rápido, leve e com poucas calorias. A gente vai começar aqui higienizando a abobrinha, cortando as extremidades. Vamos partir ela ao meio e vamos precisar aqui do mandolim para cortar ela em fatias bem fininhas. Se tu não tiver uma faca bem afiada para fatiar ela, também vai dar certo. Vamos passar uma a uma aqui, para termos as fatias por igual. É assim que precisamos. Separando elas aqui do lado, fica comigo, já já vou te ensinar a fazer esse recheio. Ficam bem fininhas e vão ficar todas na mesma espessura aqui. A gente vai fazer isso com a outra metade também. E quando chegar aqui nessa partezinha da casca, a gente vai parar, porque essa casca é mais grossinha e a gente não vai conseguir enrolar ele. Para não ficar muito fininho as extremidades, então aqui eu já vou para a outra parte. As quantidades, sempre ali na descrição da receita e lembrando que para essa receita, se a família é grande, pode dobrar ela, tá? Abobrinha fatiada, vou reservar e vamos preparar o nosso recheio. Vamos preparar o recheio para esse canelone. A gente vai usar aqui ricota e vamos amassar ela com um garfo. Enquanto eu amasso essa ricota, já vou te pedir para deixar o teu joinha aqui nesse vídeo, de te inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma receita. Recota amassada, vou acrescentar aqui creme de ricota. Vamos misturar esse creme de ricota aqui na ricota para deixar um pouquinho mais cremosa e temperar para realçar o sabor. A gente vai usar aqui azeite, colocar sal e orégano e cebolinha bem picadinha, para dar uma corzinha. Mistura bem para pegar bem o sal e o orégano em toda essa ricota. Se tu gosta, pode acrescentar aqui uma pimenta moída. Recheio preparado, vamos montar o nosso canelone. Vou pegar uma tirinha aqui da abobrinha, um pouquinho do recheio, vamos enrolar com cuidado. Repara que eu não precisei selar essa abobrinha, porque nessa espessura que ela fica, ela já fica super maleável para dobrar. Então, não tem necessidade de selar ela. Vamos reservar aqui e fazer o mesmo processo com todas as outras. Canelones prontos. Fiz o mesmo processo em todas as tiras. Recheei, enrolei e coloquei todas aqui na travessa. Fiz um molho vermelho aqui, com alho, cebola, orégano, bem temperado, para trazer bastante sabor para essa receita. Agora a gente vai cobrir o canelone com esse molho. Se tu não gosta do molho vermelho e prefere um molho branco, pode trocar à vontade também. Bastante molho para ficar bem molhadinho por dentro e trazer bastante sabor para essa preparação. Vamos deixar ainda melhor? Vou cobrir aqui com queijo mussarela ralado. Pode trocar por parmesão, mas lembrando que o parmesão vai ficar uma crostinha em cima. O mussarela vai criar aquela camada de queijo derretido. E vai ficar bem gostoso também. Então, deixa a tua escolha, tá? Daqui, direto para o forno e eu já mostro para vocês como é que ficou. Canelone pronto e olha que lindo que ficou. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima receita. Um beijão e até a próxima receita.